Você só me atende quando termina com ele Você só me procura quando está de mal com ele Você me diz que nunca mais quer ver a cara dele E se ele aparecer de novo é problema dele É só ele telefonar que eu ganho um pé na bunda Vocês terminam no domingo e voltam na segunda A mesma mão que me afaga é a mão que me afunda A água que me mata acende, a água que me inunda Isso vai ter fim, eu sei, e vai ser agora Não quero confusão pro meu coração Sai, vai embora Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Prazer por prazer, não quero mais sofrer Estou caindo fora Prazer por prazer, não quero mais sofrer Sai, vai embora É só ele telefonar que eu ganho um pé na bunda Vocês terminam no domingo e voltam na segunda A mesma mão que me afunda A mesma mão que me afaga é a mão que me afunda A água que me mata acende, a água que me inunda Isso vai ter fim, eu sei, e vai ser agora Não quero confusão pro meu coração Sai, vai embora Isso vai ter fim, eu sei, e vai ser agora Prazer por prazer, não quero mais sofrer Estou caindo fora Prazer por prazer, não quero mais sofrer É só ele telefonar, não quero mais sofrer Sai, vai embora 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 Sai, vai embora